Essa música, qual vai ser a música de trabalho do DVD ou vai ser um monte misturada, como é? Olha, a gente tem três apostas grandes pro DVD, então assim, eu não posso... A gente trabalha com bingo, é? É, a gente tá apostando, né? Fazendo assim, ah, essa é a música que a gente... Então assim, a gente tem músicas maravilhosas, né? Mas assim, a gente vai trabalhando, cada um vai vendo o que o povo vai se sentindo mais e aí eu gosto de cantar pro povo, então o que o povo disser que tá bom, tá bom. Menino, mas ele tá afim demais! Ô, que corra linda, Xane, que prazer, mano. Coisa boa lhe encontrar. Prazer meu, que eu nunca lhe vi, né? Sempre é os outros que lhe pegam. Eu lhe vi jamais de montada, assim não. Assim, montada, tu não lhe me viu? Não, não. Tu lhe é nua, não foi? Nua também não, infelizmente não. Fresquinho? Gente, aqui é exclusivo. Exclusivo, meu amor. Aqui é exclusivo no paraíso, e realmente aqui o lugar é um paraíso, né? Gostou? Eu adorei. Com essa tua mudança, esse seu crescimento, esse seu estrondo, que ninguém imaginava, né? Nem você imaginava, né? Exato, graças a Deus. Você acha que com isso, você se aproximou mais da religião? É importante falar sobre isso, porque as pessoas não tocam nesse assunto, né? O pessoal brinca muito. Eu acho que a religião é importante pra pessoa. Certeza. Seja qualquer, seja a crença. A proteção de Deus é muito importante. E cada vez mais que eu me aproximo, tudo funciona melhor na minha vida. A gente sempre tem um melhor direcionamento pra tomar as melhores decisões. E é isso que eu falo, porque muita gente só procura a Deus na hora do desespero, na hora da dor, né? E eu procurei Deus num momento maravilhoso na minha vida, mas pra agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida pessoal e profissional. E que Ele abençoe a vocês cada vez mais, viu? Muito obrigada mesmo. Como é pra você participar desse DVD da Samira, sem amigo dela há muito tempo? A Samira é minha amiga há mais de 10 anos já, assim, a gente, ela acompanhou a carreira do Aviões e eu acompanhei a dela, né? Eu conheci a Samira, ela cantava na banda Esquema, né? Ela não trabalha nem com a gente, ela trabalhou na nossa empresa. E a Samira é uma amiga querida, assim, a gente tomamos umas grandes, né? Hoje ela tá mais comedida, eu também, a idade vai chegando. E a família, todo mundo, e vai se ajeitando, o pessoal se... É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e na hora que ela chamou eu não pensei nem duas vezes, vou, tô junto com você. Principalmente porque é ela e dois homens, né? Porque ela podia ter chamado outras mulheres. É, pois é. E eu pra rir e cantar com ela. É, eu era o safadão. Não é? É um trio pesado. Você botou pra lascar, viu? Eu quero saber o seguinte, pesado era antes, agora tá bem maneirinho, viu? Bem maneirinho, 20 quilamentos. 20 quilamentos, eu pedi 10, tá sentindo? Sou. Pega aí, pega aí, ó. Pega aí, pode abufelar. Pega, abufela. Um beijo, meu filho, obrigada, viu? Valeu. Mas você é show, Samira. Você mesmo, eu acompanho a sua trajetória desde o começo, queria agradecer demais você pelo carinho, por você ter nos convidado pra vir pra cá. Um beijo pro Sode H, pro pessoal que ficou lá. O Titão é? É, é Sode H. Tá, aí o Titelo, todas as vezes é o Titelo e o Ricardo que vem. Você nunca vinha, né? Pronto, tá aqui, eu dentro. Pronto, obrigada. Sode H, um beijo grande pra vocês, valeu. Iiii! Iiii! Sode H, galera aí, beijão do aviões, valeu. Iiii! Rosa e Clécia, Samira. Show! Aceita elas! Iiii! Iiii! Eiii! Obrigado.